Bom dia, galerinha do canal! Falamos aqui do canal direto, aqui, Câmera Driver, pra poder estar apresentando aqui pra vocês aqui, o centro de Embuguaçu. Essa cidade aí com município, com aproximadamente aí 60 mil pessoas, na zona sul de São Paulo. Estou aqui com a minha filha hoje, com a Clarinha, não é isso, Clarinha? É. E a gente vai aonde hoje, Clarinha? A gente vai no pesqueiro, é isso? Que bacana, né? Então é isso aí. Um monte de lugar pra gente ir hoje, né? Que legal. Então vamos acompanhar o vídeo. Vai brincar hoje? Que bacana, né? Eu sou o Jefferson Passos, do canal Câmera Driver. Vamos mostrar aqui um pouco mais da cidade de Embuguaçu. E aí pra que vocês possam conhecer um pouco mais. Hoje tá um dia lindo, tá um dia bem solarado aqui, né? Bem limpo o céu, né? E é isso. E a gente vai usar máscara, né, gente? Não se esqueça de usar máscara, conforme disse a Clarinha Passos aqui, viu? Até você tem que usar. Até eu, né, Clarinha? Tá certo, você tem razão. E todo mundo que tá acompanhando o vídeo também, né? E vocês. Por causa de quê? Tem que usar máscara. Por causa do vírus, é isso? Tá bom, então. Tá certo. Tem que usar máscara mesmo. Você viu, pessoal, que consciência aí? Em três anos e oito meses. E já sabe da importância e da máscara, né? Então vamos lá. Acompanhe o canal Câmera Drive Aqui já é o centro de Imbuguaçu, né? Aqui a gente tem aqui um posto de combustível, né? Algumas lojas comerciais Vou poder apresentando aqui E aqui Ó, aqui pode ir Um posto de combustível E aí É, tem que mandar um jeito Mas vai ser uma coisinha menina Esse vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos passando aqui pela rua principal Que é a rua Boa Vista Tem as lojas aqui Tem a pracinha aqui Onde tem a igreja Santa Terezinha aqui Contornando aqui a pracinha Aqui do Centrinho de Imbuguaçu Olha os palhares É isso aí pessoal Centrinho de Imbuguaçu aqui Temos essa loja aqui Bem conhecida Vamos continuar aqui na avenida principal Maio de 2021 Essa gravação pessoal Mais a gente está aqui A gente está aqui né A gente está aqui né Sabia o que eu fiz Muita mata da praia Sabia Tem uma vacinação aqui de covid né Tem roupa, tem bola E aí E aí E aí E aí E aí Estamos dando uma volta aqui pelo centro de Imbuguaçu. Está bem longe. Bem longe. É bem longe. Muito longe, né pai? É isso aí. Então, dá para vocês perguntar, porque... A carne está bem longe. Vai pintar. A carne está bem longe. Vamos lá. Vamos chegar aqui novamente a ponto inicial da gravação, que foi próximo ao posto de combustível BR aqui, na Avenida Coronel Luiz Tenório de Brito. E logo em seguida partimos aí para Parelheiros, vamos conhecer a estrada de Parelheiros e um pouco mais aqui das estradas e ruas aqui de Imbuguaçu. O nosso ponto de partida aqui vai ser aqui o restaurante do Vitório, né? Que é um ponto que fomenta o turismo gastronômico, é um ponto turístico aqui gastronômico da cidade, do município de Imbuguaçu. Chegamos aqui ao restaurante Vitório, né? Que é restaurante e pizzaria Vitória. Chegamos. Vamos lá. Tem um sim, ó. Um sim.